Olá pessoal, boa noite, professor Roberto aqui com vocês, estamos na reta final desse nosso lançamento. Hoje é o último dia, daqui a pouquinho às 24 horas se encerra a promoção dos meus cursos. Comprou o curso, vai ganhar o mapa e o apalpador. Daqui a pouquinho, às 24 horas, esta promoção se encerra. É a oportunidade, estamos nos últimos momentos, nas últimas horas aí. Falta pouquinho para terminar essa promoção. Vem para cá, aproveita, vai levar o mapa e o apalpador. É comprando o curso, válido até hoje. A partir de amanhã, esta promoção está encerrada. Eu aguardo vocês, vem para cá. Mapa e apalpador, de graça, comprando o curso. Nos vemos no curso.